Música Alagoas é o estado que menos procurou crédito no Brasil ao longo do último ano. O levantamento de finanças regionais, as diferenças na relação com o dinheiro entre os estados do Brasil, realizado pela Serasa, mostra que o nosso estado é o que mais buscou limite extra para empreender. Os métodos mais procurados e contratados aqui no estado são cartão de crédito e empréstimo pessoal. O estudo também indica que o parcelamento está em alta no Brasil. Sete em cada dez pessoas compram a prazo no país. Os fatores mais levados em consideração antes de parcelar uma compra são a disponibilidade do dinheiro em conta e a cobrança de juros. O uso de cartão de crédito de terceiros é o método mais popular de parcelamento entre os consumidores alagoanos. Apesar do investimento de tempo em controle financeiro, o estado tem o maior índice de endividamento por alimentos e mantimentos do dia a dia. Outro dado importante é que 54% dos consumidores alagoanos estão mais otimistas em relação às finanças pessoais, em comparação com os últimos anos. Música Música Música